Os atendimentos do VaptVupt do Araguaia Shopping vão ser feitos em local temporário por causa de uma reforma da unidade. Quem vai trazer mais detalhes pra gente de como esse atendimento está sendo realizado é a Natália Mendonça. Conta pra gente, Natália. Ô Manu, esse VaptVupt que fica aqui dentro do Shopping Araguaia, que é também a rodoviária de Goiânia, acaba sendo um dos mais movimentados pelo número de pessoas que passam aqui todos os dias. Eu vou conversar aqui com o Rodrigo Rezende, coordenador regional, que vai trazer essas informações pra gente. Rodrigo, aqui atrás a gente já vê onde está funcionando esse VaptVupt. O antigo, se é que a gente pode dizer assim, que daqui a pouco vai ser o atual, está fechado pra reforma. O que está sendo feito nessa reforma? Qual é o objetivo disso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. O governo do estado de Goiás, junto com a Secretaria de Estado e Administração, vem realizando diversas reformas em várias unidades. Capital e interior. Isso visa o quê? Dar toda uma mudança no visual, limpeza, um ambiente limpo, onde nós vamos estar pintando todas as unidades, fazendo toda uma mudança de layout pra facilitar pro cidadão e dar uma melhoria de qualidade, tanto pro cidadão quanto para os servidores que trabalham dentro dessas unidades. Esse aqui realmente é um dos VaptVupt mais movimentados. Você tem ideia de quantas pessoas por mês são atendidas aqui? Sim, a gente atende em torno de 20 a 25 mil atendimentos. E a nossa preocupação é de não interromper o serviço nessas unidades e locais que estão em reforma. Pra isso, a gente está contando com a colaboração aqui, no caso do Araguaia Shopping, essas parcerias, pra que a gente possa ter esses locais provisórios e não tenha interrupção do serviço. Bom, e aí você já falou de serviços. Vamos reforçar, então. Quais são os serviços oferecidos aqui? Algum serviço durante essa reforma vai deixar de ser oferecido? E reforçando que é tudo por agendamento, né? Sim, o agendamento ainda continua. O cidadão pode entrar pelo portal do Expresso, www.gov.gov.br, ou do próprio site do VaptVupt, www.gov.gov.br. Nós temos em torno de 25 mil atendimentos nessa unidade. Em torno de 70% do serviço ainda vão ser continuados nessa unidade, né? E pra isso, a gente conta com o cidadão entrando e fazendo o agendamento aí pelo site. Lembrando que nós temos ainda 11 unidades de atendimento aqui na capital. Ali no site mesmo está descrito qual é o serviço oferecido em cada unidade, não tem erro. Pra finalizar, conta pra gente qual é o tempo estimado dessa obra. Quando é que o outro local deve voltar a funcionar? Olha, a nossa obra é a previsão de aproximadamente 30 dias, né? Mas o cidadão pode entrar no site, fazer o agendamento com tranquilidade, que ele vai ser atendido da melhor forma possível. Excelente. Muito obrigada pelas informações. João, mostra só um pouquinho aqui da beiradinha pra gente mostrar pro pessoal de casa. Aqui, gente, é claro que é um espaço cedido pelo shopping bem mais reduzido do que o pessoal tá acostumado aqui, que é uma unidade gigantesca. Mas ainda assim, ó, os funcionários do VAPT-RUPT estão ali prestando um excelente trabalho. Tudo por agendamento, Manuela. O pessoal agenda no site, recebe ali um protocolo com horário, dia de atendimento. Chega aqui, não tem que esperar muito não. Vê, só esperar o atendimento do que tava ali antes acabar. Ele logo é chamado, traz todos os documentos, serviço prestado direitinho, vai pra casa feliz e tranquilo, viu? É isso aí, Natália. VAPT-RUPT, de fato, né? Realiza um serviço muito bacana pras pessoas que precisam do que eles oferecem, né? E tem de tudo, né? De tudo ali no VAPT-RUPT você consegue encontrar. E como o nome já diz, normalmente é rapidinho. Obrigada, Natália, pelas informações aqui pra gente.